Depois da vitória por 3 a 0, passa pela sequência de jogos, principalmente do meio campo, que parece estar completamente firmado, com o Sandro, o Guinhazu, o Andrézinho e o Juliano. É um setor onde o desempenho tem sido bom, foi hoje, foi regular, regular que eu digo não como nota, mas de primeiro e segundo tempo, mantendo o mesmo padrão. Isso dá consistência, isso dá confiança, não só do setor de meio campo, no contexto geral dos homens da frente iniciarem a marcação, serem mais competitivos. E já nós fomos contra o Barueri, os gols foram circunstanciais, a gente tem que avaliar nessa situação, e hoje também era um objetivo nosso não tomar gol. Eu coloquei eles, a vitória passava por esse aspecto, e nesse equilíbrio a vitória. O Inter tem um novo time titular, Tite, à medida que é mais ou menos o terceiro jogo, muda alguma coisa, o Sorondo hoje foi poupado, mas o Inter tem um novo time titular? Ele está se reajustando, ele está se reajustando. A saída do Nilmar, ela modificou a estrutura de ataque e as características do ataque. Hoje é um jogador mais posicionado, de cabeceio, de parede, do que um jogador de velocidade. Os dois são pivôs, os dois eram últimos, mas um com uma característica de velocidade, que era o Nilmar. E agora é uma composição, tem que saber explorar e ter mais infiltração em cima desse pivô. O Magrão e a saída do Magrão em cima dessa possível venda e essa situação toda, ela também buscou reajustar antes o André na função, depois o André vinha produzindo muito bem, como o homem mais liberado da posição do meio-campo, trazendo o Juliano para uma função onde ele executou na seleção e hoje jogou muito também. Teve essa regularidade e essa calma, que às vezes um gol, que às vezes uma boa apresentação, ela precisa, o atleta precisa ter para que ele possa respirar e desenvolver o seu potencial todo. Então ele passa por esse reajuste da equipe. Dentro disso que você está falando, Tite, o D'Alessandro então disputa a posição com o Juliano ou só com o Andrezinho, pela sua formação tática que você está buscando para o time? O André pode jogar tanto na função do Juliano, quanto na função mais adiantada, André. Ele tem essa capacidade, ele tem virtudes. O Juliano pode trabalhar nas duas, o D'Alessandro só na mais adiantada, só na ligação para os dois da frente, ou se for duas linhas de quatro, ele trabalha numa beirada.